Beleza galera do YouTube, eu estou fazendo aqui um novo teste aqui com a nossa roçadeira caseira de um motor de liquidificador modificado para 20 volts, onde essa nossa roçadeira pessoal está aqui ela está sendo ligada direto no painel solar de 20, de 150 watts que está gerando 20 volts e eu estou aqui mais ou menos duas e meia onde o meu painel solar está diretamente voltado ao sol e onde podemos pegar toda a potência do painel na nossa roçadeira, ok pessoal? Olha aqui pessoal, olha como ficou bacana aqui, eu rocei aqui esse meu terreno aqui, confere aí um vídeo que eu fiz aí E 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 aí Vamos lá. Vamos lá. Olha isso aqui pessoal, olha como ficou bom. O motorzinho aqui funcionando em plena mais ou menos 2, 3 horas. Olha aqui. Bacana o teste, o motorzinho é bom. Olha que interessante. Aí um videozinho só para deixar claro que o motorzinho é show de bola pessoal. Motor modificado. Valeu, obrigado e até mais.